mais uma entrevista pela RCB, afiliada da Unix, e hoje nós vamos conversar com o deputado federal Carlos Aratini, que é do PT, uma figura importante do nosso cenário político, que conhece todos os bastidores de Brasília, já foi líder do PT na Câmara, e tem uma bagagem de experiências incríveis para trazer para a gente, tanto para as análises econômicas, sociais, assim como dicas de eleição. Então, tem que ter a vontade para perguntar. Boa noite, deputado Carlos Aratini. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer a gente participar do programa. Vamos começar aqui conhecendo um pouquinho mais da figura Carlos Aratini, a pessoa Carlos Aratini. E aí a gente, em seguida, começa com as perguntas políticas. Filhos? Tem uma filha, viu? Tem uma filha. Uma filha. Marília. Marília. Marília, está morando em Santos agora. Está, vizinha minha aqui. Ela sabe escolher bem a terra onde vai morar. Animais de estimação? Não tenho, não. Animais não tem, porque eu não tenho tempo de cuidar, né? Então, eu acabei e falei, ah, não, isso aqui dá. Eu não vou... Com quem eu vou deixar aqui para ficar cuidando do animal? É, porque, na verdade, é que nem filho, né? Porque aí você já tem que pesar todas as suas atitudes, o que você vai fazer, limita para a viagem, mas são, de fato, uns amores. Estilo de música preferido? Ah, MPB, né? Eu sou muito fã de MPB. Muito fã. Tudo que é MPB, eu gosto. Estilo de literatura preferida? O estilo que você mais gosta em livros? Ah, eu gosto de livro de história, viu? De história. História do Brasil, história do mundo. Gosto muito de livro de história. Certo. Pessoal, eu chamei o deputado Carlos Zaratini, porque tem uma coisa que está acontecendo em Brasília, a gente fica assistindo daqui de longe, todo mundo angustiado. Deputado, teve uma pressão muito forte, prenderam Queiroz e estavam falando em Vanderbilt, lá, abriram aquela CPI das fake news, e quando o Paris está tudo afunilando, foi um balde de água fria, Queiroz foi para um apartamento reservado, a imprensa calou a respeito desse assunto. Afinal, Bolsonaro, cai ou não cai? Olha, o Bolsonaro é um camarada que não tem a menor experiência e a menor condição de governar o Brasil. Ele não tem uma visão do país, ele não tem uma visão da complexidade do Brasil. E isso faz com que ele queira resolver os problemas na base da porrada. É a vontade dele, é o jeito que ele quer. E aí ele é muito influenciado por aqueles olavistas, aqueles caras ideológicos. Terraplanistas, né? Terraplanistas, o ministro das relações exteriores, o antigo ministro da educação, esse outro ministro do meio ambiente. São pessoas assim, o pessoal do gabinete do ódio, né? Que são, que é o pessoal que cuida da comunicação dele, sob direção do próprio filho, que é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. Então, ele não tem essa condição de governar o país. E ele não é capaz de fazer acordos, de produzir acordos. A prisão do Queiroz deu um susto nele, deu um susto muito grande, porque a prisão do Queiroz pode, a partir de depoimentos do Queiroz, e até mesmo da esposa do Queiroz, complicar muito a vida dos filhos dele e a dele próprio, eventualmente, né? Nós não sabemos até onde vai esse novelo aí. Então, ele, nessa hora, ele resolveu baixar a bola. Ele falou, não, alguém aconselhou ele, e ele finalmente parece que baixou a bola um pouquinho, pelo menos. Eu não acredito que isso vai durar muito tempo, Miriam, porque ele vai enfrentar momentos difíceis aí pela frente. Porque, veja você, hoje até um secretário lá do Ministério da Economia declarou, falou, olha, não tem só 12 milhões de desempregados, tem muito mais. Nós estamos calculando que sejam já 20 milhões de desempregados. O que esse governo vai fazer? O que o Paulo Guedes vai fazer? Quando a gente vai, examina uma medida que nós conquistamos a duras penas, que foi o auxílio emergencial, que ele não queria, nem ele, nem o Guedes queriam dar mais do que 200, era 200 reais em três vezes, nós conseguimos 600 reais e já vai para o quinto mês, e a gente vai lutar para ir até o final do ano. Mas e se acabar, se ele acabar com o auxílio emergencial, o que vai acontecer com o prestígio dele? Porque muitas pessoas estão recebendo o auxílio, estão vivendo com esse auxílio, porque o desemprego é muito grande, e com isso, essa pessoa vai falar, bom, a hora que acabar esse negócio, quem é o... por enquanto ele é o bonzinho, mas a hora que acabar, será que o povo vai continuar apoiando o governo? Quem apoia, vai continuar apoiando? Tenho muitas dúvidas, viu, Miriam? Então, eu acho que vai chegar a hora da verdade no governo Bolsonaro, e acho que não vai demorar muito, não. Nós não estamos aí correndo um risco de, na verdade, essa turma que deu o golpe, hoje está no governo, eles estão no governo desde a entrada do Temer, a saída da Dilma, né? Nós não estamos correndo um risco de eles estarem deixando tudo pronto para derrubar Bolsonaro, sim. Mas depois da virada do ano, que é quando eles poderiam fazer uma eleição indireta para o substituto? Não, a eleição indireta, ela só vai acontecer se o Bolsonaro e o vice forem afastados. Ah, então, para uma observação, eu nunca acreditei que eles retirariam só o Bolsonaro, porque eles também não querem o Mourão. Eu vejo que o golpe jurídico-militar, jurídico-mediático, ele está bem definido. É aquela turma do PSDB ali, do Fernando Henrique, Instituto Millenium, né? Grandes negócios, banqueiros, e mídia. E eu acho que, eu nunca acreditei que eles retirariam só o Bolsonaro. Então, quando você vê a CPI das fake news, eles querem caçar a chapa. Se eles caçam a chapa, eles poderiam ter uma indireta a partir da virada do ano. Se o Tribunal Eleitoral caçar a chapa, que é um processo, um dos processos que tem no Tribunal Eleitoral, e caçar neste ano ainda, então haverá novas eleições. Se caçar no ano que vem, aí o Congresso elege o novo presidente, um presidente provisório. Nós estamos trabalhando várias emendas constitucionais, inclusive uma delas que prevê que mesmo na hipótese de caçar no ano que vem, haverá novas eleições. Só não haveria novas eleições se faltarem seis meses para o fim do mandato. Então, nós estamos trabalhando essas emendas, vamos ver se a gente consegue encaminhar com elas. Então, mas é uma coisa complexa. As pessoas às vezes falam, pô, mas por que não tirou esse cara? Bom, não é simples. Primeiro que você precisa ter uma maioria qualificada para tirar ele de lá. Não é uma maioria simples. Não é só a oposição. A oposição em si, os cinco partidos de oposição, o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, o PCdoB, e a rede, que tem só uma deputada, nós temos, são seis partidos, então, nós temos 130 deputados. Então, 130 é minoria. Nós temos que se juntar com mais gente. Então, nós precisamos de um movimento popular, pessoas na rua, e as pessoas não estão nem podendo ir para a rua para exigir a saída do governo. Então, já teve momentos em que as condições para isso estavam dadas, mas nós estávamos com a pandemia. Então, as coisas não acontecem assim, não é um planejamento, é um acontecimento. Então, só acontece quando se juntam vários fatores aí. Mas será que eu estou enganada quando eu penso que a mídia tem um on e um off? On e off, assim, tipo... Porque a gente fica observando... Para mim, na minha visão, o que menos importa para essas pessoas que estão no poder é a opinião do povo. Porque eles conseguem trabalhar e manipular e colocar o povo para aceitar ou se recusar a determinadas coisas. A grande mídia no Brasil é uma mídia empresarial, certo? Eles são ligados a grupos empresariais. Então, eles têm interesses, não só como jornal, como revista, como televisão, mas eles estão ligados a interesses dos bancos, a interesses das grandes empresas. É, eles estão lá naquelas SA das Bolsas de Valores que agora estão acompanhando... Os grandes anunciantes. Então, os grandes anunciantes sustentam, muitas vezes, os meios de comunicação. Então, a mídia empresarial no Brasil é uma mídia que tem interesses econômicos. Ela não tem interesse político. Ela não tem interesse no que o povo pensa, como você falou. Ela vai tentar guiar o povo para um determinado rumo. A mídia trabalha com essa ideia de tentar guiar o povo. Mas também não é fácil, porque, às vezes, as coisas não acontecem como eles querem, né? Então, nós já tivemos vários momentos no Brasil. Um momento histórico foi naquela campanha das diretas, né? Em 1984, a Rede Globo era contra a campanha das diretas. Então, ela não noticiava. Você imagina, a gente tinha comícios enormes no Brasil e a Globo simplesmente não noticiava. O que aconteceu? Aquilo foi indo, foi indo, foi ganhando o corpo. Ela foi obrigada a noticiar. Mas quando ela noticiou, ela já estava desmoralizada, porque todo mundo já estava tirando sarro da Rede Globo, porque o movimento tinha crescido demais. Então, não é como eles querem, entende? Então, por exemplo, eles nunca gostariam que o Lula ganhasse a eleição. O Lula ganhou duas, elegeu a Dilma e a Dilma se reelegeu. Então, foram quatro eleições que o PT ganhou contra a vontade da mídia. E vou lhe dizer, se o Lula tivesse sido candidato, o Lula estava em primeiro lugar. Naquela eleição de 2018, a última, o Lula, em junho, estava em primeiro lugar na pesquisa. Então, é difícil para eles operarem e manipularem isso desse jeito. A Thelma Santana tinha feito uma colocação aqui, que é uma barbárie que já dura dois anos. Verdade, Thelma. É uma barbárie, mas o que está acontecendo por trás dessa frente, aqui que a gente vê, eles estão fatiando a Petrobras, eles estão privatizando segmentos, eles estão enfraquecendo os correios, eles já pegaram carteira de créditos do Banco do Brasil. Então, tem um movimento interessantíssimo para eles, ali atrás dos bastidores, nos bastidores, para eles manterem esses dois anos de barbárie que a gente vê aqui fora. E o Darcy Lula Ribeiro está dizendo, meu deputado, a chapa tem que ser caçada por efeito da CPI das fake news, que é o que a gente estava falando, que eles, na verdade, seria a forma de se livrar de Bolsonaro e Mourão ao mesmo tempo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. A gente tem visto que o Lula, o Bolsonaro só cresceu quando o Lula foi impedido de concorrer. Se você tira o nome do Lula, aí você tem um crescimento de Bolsonaro. E a gente percebe que hoje eles estão fazendo muitas pesquisas com o Lula fora do campo. Quando até é meio, digamos assim, para a maioria das pessoas que não são tão aguerridas e não estão num meio muito politizado, eles têm medo de falar de Lula. Mas se a eleição fosse hoje e Lula pudesse entrar em campo, o senhor tem alguma dúvida de que seria Lula? É, ele estaria disputando muito fortemente. No mínimo, estaria lá nos primeiros lugares. No primeiro ou no segundo, eu não tenho dúvida disso. E aí nós temos um processo também, que é um processo que pede a suspeição do Moro. Porque o Moro, já foi fato comprovado, ele atuou durante o processo. Então, além dele ser o juiz, quem devia julgar isentamente, ele orientou a investigação. Então, tem várias mensagens que foram reveladas pelo site The Intercept, que demonstram que o Moro e o Dallagnol conversavam e combinavam o que fazer. Mas o juiz não pode fazer isso. O juiz tem que deixar o processo andar, a investigação, e depois ele julgar. Aliás, não deveria nem ser o mesmo juiz. Deveria ser outro juiz. Certo? Então, nós trabalhamos agora e aprovamos também uma lei que estabelece uma distinção. O juiz que investiga, que orienta a investigação, que autoriza a investigação, não será o mesmo em que vai julgar. Porque, senão, ele se compromete. Então, nós estamos separando essa investigação do julgamento. Uma das perguntas que eu ia lhe fazer era justamente essa. O Moro, agora, ele teve uma queda. O Moro, ele caiu, embora a imprensa mantenha ele meio que na cadeira. A imprensa ainda quer manter a chama acesa. Então, ele está levantando ele. Mas, para o povo, ele caiu do governo. Ele não é mais juiz, ele não é mais ministro. Aí, estão colocando ele como ele está. Hoje, ele é um desempregado. Isso tudo abalou muito a moral do Moro. O que está acontecendo? O Lula está... Você acha que isso vai mudar a condição de julgamento do Lula? Ele está indo atrás dessa defesa para tentar recuperar os direitos políticos dele? O que está acontecendo? É isso que eu falei. Ele tem um processo que ainda não foi julgado, que a gente espera que seja julgado agora, em que se levanta a suspeição do Moro. Então, é para prever isso. Esse julgamento... Se o Supremo Tribunal Federal considerar que o Moro atuou de forma suspeita, o processo fica anulado. Então, começa tudo do zero novamente. Então, isso devolveria os direitos políticos do Lula. Ele poderia concorrer a qualquer cargo. É lógico que a pressão em cima do STF vai ser gigantesca para o STF não concordar com essa anulação. Vamos ver como é que vai rolar a coisa. Vai acontecer. E a parte do povo, quem defende o Lula, eu acho que é entrar nessa hora. Exato. Ok. Aí, eu queria te perguntar o seguinte. A gente percebeu agora que essa guerra parece que deu uma invertida. de uma vez veio denúncia à Serra, a Alckmin e a Écio. Os três foram denunciados, dois deles pela Lava Jato. Está acontecendo... Parece que parte meio que doara disso. Seria o Bolsonaro entrando numa guerra aberta contra essa cúpula política do golpe que é o PSDB? Não, aí eu acho o seguinte. O pessoal do Ministério Público, nos setores do Judiciário, do Ministério Público, eles querem reavivar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está em baixa. Está desarticulada, está com muitos problemas políticos. Então, eles querem retomar isso. E, evidentemente, eles têm que retomar na visão... Eles falam, não podemos pegar só o PT, precisamos pegar o PSDB também. Os processos contra o PSDB estavam parados, ficaram parados todo esse tempo. Exatamente por quê? Geraldo Alckmin era candidato a presidente da República, o Serra era governador. Então, esses processos ficaram lá, dormindo. Agora, eles levantaram de novo, mas fizeram ações, uma parte das ações já estão prescritas. Os processos não vão chegar ao fim, na minha opinião. Vão conseguir ser evaporados no meio do caminho. Tá, mas você não vê nisso, então, uma ação combinada ali, quando o Aras mandou pegar os arquivos da Lava Jato? Não, aí é uma outra briga. Aí é uma briga do Aras e do Bolsonaro contra a Operação Lava Jato. É uma outra briga. São várias brigas ao mesmo tempo. O Aras, ele quer criar um departamento, uma espécie de departamento de investigação lá em Brasília, na PGR, para centralizar todas as investigações. Aí o pessoal da Operação Lava Jato, o de Curitiba, os de São Paulo, do Rio, são contra, porque hoje eles têm autonomia total. Eles fazem o que bem entender. Então, tem uma disputa entre o Aras e o pessoal da Operação Lava Jato, de cada um dos estados, de quem é que vai comandar. Então, ele tem uma... tem um desentendimento muito grande aí por conta disso. Evidentemente, para o Bolsonaro, é bom que fique centralizado na mão do Aras, porque o Aras, quem indicou foi ele, tem uma relação muito grande. Então, ele fala, não, é melhor que fique aqui centralizado do que um bando de louco aí pelo país inteiro fazendo essas investigações sem nenhum controle. vai que chega no meu filho. Se chegar no meu filho, é problema. Ou se chegar nele mesmo. Então, é um problema. Mas ele está com uma briga boa ali. Bolsonaro versus o resto do mundo. O planeta inteiro. Não, mas enquanto ali, olha, ali o Paulo Guedes, ele tem muita força no governo ainda, né? E ele opera a favor dos ricos, dos bilionários. Então, os interesses dessa elite, eles estão preservados até agora. Então, por mais bobagem que o Bolsonaro fale, de que faça bobagem, eles falam, não, nós estamos ganhando dinheiro. Quem ficou um pouco mais preocupado com ele foi o pessoal do agronegócio, né? Porque o agronegócio vende muitos produtos para a China. A China hoje é o maior comprador do Brasil. E aí, o Araújo, que é o ministro de Relações Exteriores, resolveu atacar a China. O próprio Bolsonaro, o filho dele, resolveram atacar a China. Aí, o pessoal do agronegócio falou, pô, mas nós vamos brigar com o nosso maior comprador. Vamos parar com essa briga e tal. Também foi um outro motivo que levou ele a baixar mais a bola para acalmar um pouco. Porque o agronegócio, enfim, tem muitos deputados ligados ao agronegócio. Então, se esse povo começa a perder dinheiro, eles também começam a criar um caldo para que esses deputados votem pelo impeachment do Bolsonaro. A gente recebe muito uma pergunta aqui, muito, muito, bastante. É que é o seguinte, aí eu fui fazer uma reflexão. Quando o Fidel entrou, ele passou muitos anos, e os Estados Unidos atacando, e tentaram tirar Fidel. O povo manteve Fidel, apoiou Fidel. A gente viu o povo apoiar Maduro. A gente viu o povo apoiar Hugo Chávez. A gente viu o povo apoiar a Cristina Kirchner, e ela representou a volta, embora não tenha sido a candidata a presidente, porque seria muito fácil afastar ela. Ela entrou com uma cara da chapa no segundo turno. Por que a Dilma não aparece, não é feito pesquisas com o nome dela, e embora a gente veja todas as aparições dela, muita gente ali falando Dilma, 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 ela tem muita força no Nordeste. Por que ela não aparece sequer nas pesquisas? É como se, assim, eu percebo que a imprensa calou a Dilma. A imprensa calou porque não quer que ela exista. Mas por que o PT não fala em Dilma como uma possibilidade de luta para a gente trabalhar pelo governo que foi golpeado, como todo o país fez? Olha, a Dilma, não sei se todo mundo sabe, ela não tem nenhum impedimento para se candidatar, né? Então, inclusive, ela foi candidata a senadora lá em Minas Gerais. Numa eleição que a gente não pode confiar no resultado, porque tanto ela quanto o Requião ficaram numa situação extremamente suspeita. Exato. E aí, mas ela não está se colocando como candidata, porque também você começa a levantar um nome se o próprio candidato dá um sinal, né? Ó, estou com vontade de ser, né? Então, diferente do Lula. A gente vê que o Lula gostou de ser presidente do Brasil, ele gosta de governar, ele tem vontade de fazer. A Dilma, eu acho que ela sofreu muito com o golpe, né? Sofreu muito. Então, isso meio que deixou ela um pouco mais triste, né? Então, ela é uma pessoa briguenta, é uma pessoa lutadora. A gente sabe que ela não baixou a cabeça nem na ditadura, nem na impeachment. Ela ficou sempre de cabeça erguida. Mas eu acho que ela está um pouco fora, assim, de não querer disputar nesse momento, né? A minha sensação. Ela, pelo menos, nunca demonstrou, assim, uma vontade de que queira ser candidata de novo, né? Mas evidentemente que é um nome forte do PT. Para todo mundo que pede aqui, então, eu vou pedir, vou fazer esse pedido em nome desse pessoal que está pedindo, 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 que é o seguinte. A gente viu a Dilma, durante muito tempo, dizer assim, todos os caminhos para redemocratização passam por mim. E eu, particularmente, acredito pela estrutura do golpe, por como aconteceu, que hoje ela teria um significado para reverter medidas diante do apoio internacional que a gente receberia com ela ou com o Lula, eu acho que seria muito maior. E eu acho que seria também menor a dificuldade de ela se colocar como candidata. E a gente imagina que ela respeite muito a vontade do Lula de ser, porque é lógico, a Dilma sabe que o projeto é do Lula. Todos nós sabemos que o projeto é do Lula, todos nós queremos o Lula, mas uma boa parte do pessoal diz, é Dilma ou Lula, que foram os dois atacados pelo golpe. A Dilma foi afastada e Lula presa para que isso acontecesse. Então, assim, passe para frente dentro do PT o nosso pedido de que talvez o Lula também devia se expressar e não só ela. Eu acho que caberia muito mais a ele do que ela, porque ela dá toda a força para ele, mas a Dilma, para mim, como segundo nome, para nós, né? Ok, gente, estou dizendo já, já estou colocando. Então, está feito o pedido. Dilma, tá legal, vou levar para ela. Vou levar para ela. Tá, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das eleições, porque agora com a Covid, o Lula falou uma coisa que eu comecei a dizer em março ali. O Brasil nunca precisou do PT como vai precisar agora, porque a gente sabe que nós vamos ter um... A questão do emprego, até que você colocou, você é economista, né? Adoro isso. É, e a gente, assim, eu fiquei olhando aquele índice de desemprego de 12,8, parece que eles divulgaram, mas ao mesmo tempo, soltaram uma nota de que muitas pessoas teriam parado de procurar emprego e elas foram subtraídas desse cálculo. Ou seja, gente que desistiu, agora não, eu sou um... eu era um trabalhador em busca de emprego, mas agora eu não quero trabalhar mais, não. Agora eu quero morrer de fome. A gente não percebe muita lógica nisso. O desemprego está aumentando assustadoramente e tudo que é do Brasil está se concentrando na mão dos ricos. Hoje eu vi 34,1 bilhões de dólares foram transferidos para a classe mais alta. Só que esses bilhões de dólares ocultam 150 bilhões de reais transferidos desde a pandemia. E assim, então a gente percebe que essa eleição ela pede uma volta de PT, mas a gente vê o pessoal com muito medo de defender o PT, principalmente nos diretórios municipais. O pessoal está buscando alianças porque se sente mais confortável às vezes com o PMDB, acredita mais esperanças nas alianças do que no enfrentamento. E eu gostaria que você falasse o que você pensa disso? Qual o caminho para a gente ter um bom resultado nas municipais esse ano diante desse momento tão diferente e significativo? Olha, nós, primeiro, você falou do desemprego aí, o desemprego, a última estatística que saiu foi 12,9% de desempregados, mas o jeito que é feita a pergunta ela era boa antes da pandemia, porque pergunta nos últimos 15 dias você procurou emprego? Aí o camarada fala sim, procurei. E conseguiu? Não. Então, esse cara que procurou emprego nos últimos 15 dias e não conseguiu é considerado um desempregado. Agora, se ele não procurou emprego, ele já está fora do cálculo, ele está fora do cálculo de desempregado. Eles consideram um desalentado. é diferente, né? Então, o que está acontecendo agora? As pessoas, quem perdeu emprego, nesse momento, falam, mas eu vou procurar emprego aonde? Está tudo fechado? Está todo mundo mandando gente embora? Eu vou ficar gastando ônibus para ir atrás de emprego? Eu vou esperar. Então, as pessoas, ainda que conseguiram 600 reais, estão esperando, esperando, porque realmente não há o que se fazer nesse momento. Esse número de desempregados já deve estar batendo na casa dos 20 milhões. Então, é um número altíssimo, altíssimo, né? Mais ou menos 20% de desempregados no país. Se nós não tivéssemos conquistado 600 reais, seria muito pior. O número de desempregados seria pior e a situação social ainda pior. Então, nós vamos viver essa situação de agora, que nós estamos em julho até 15 de novembro, ela vai piorar. Eu não vejo como melhorar essa situação. Ela vai piorar. Então, o que acontece? O PT tem que ir para a rua, tem que fazer campanha. Não é uma campanha municipal? Lógico que a situação em cada cidade é diferente. Tem cidade em que nós temos que disputar a cabeça, a prefeitura, tem cidade em que, às vezes, nós temos uma aliança que vale a pena manter a aliança. Então, porque essa aliança vai ajudar a eleger vereadores nossos e acumular força. Então, cada caso é um caso. Nós temos que escolher. Aí, cada diretório tem a sua política, né? Mas a orientação básica nossa é ir para a rua, fazer campanha e eleger os companheiros e as companheiras do PT. E aí, eu queria até te falar assim que o Lula estava dizendo é recomendável que no primeiro turno se defenda o nosso projeto. No segundo turno, coliga. E aí, eu fico observando que a maioria dos municípios brasileiros, eles não têm segundo turno. Então, não seria assim, mais lógico se a gente fala numa reforma política, até para evitar essa coisa de uma pessoa estar numa chapa em que ela não gostaria de estar porque tem mais afinidade ideológica com outras, que no primeiro turno todas as cidades dependessem a sua sigla, tivesse o candidato próprio para essa sigla não morrer, para o projeto não morrer. Quem tem segundo turno, que coliga. Quem não tem, que pense antes de entrar numa sigla e defender o projeto. Não faria mais sentido essa coisa dessa coligação no primeiro turno não está matando muito a nossa estrela em torno do país. Não, mas aí, olha, a maioria das cidades onde a gente está disputando, a gente tem candidato a prefeito e a vereador. A minoria das cidades é onde a gente só tem vereador e apoia um candidato a prefeito de outro partido. Aí é uma opção local. Nós não temos como dizer em cada cidade o que tem que ser feito. Às vezes, em muitos lugares, o partido já é um partido antigo, de tradição, já tem uma experiência. Muitas vezes, já governou a cidade, já teve vereadores ou não teve, quer eleger um pela primeira vez. Tem muitos municípios que nós nunca elegemos um vereador. Então, o pessoal às vezes fala, não, vamos fazer uma política aqui para ver se a gente elege um. Desculpa, mas não ficou mais difícil agora? Porque acho que muita gente ainda não entendeu. Hoje, as coligações não contam mais para soma de votos para eleger candidatos de diversas legendas. Hoje, depois dessa mudança... Cada partido tem sua chapa. Cada partido tem sua chapa. Você só pode coligar para prefeito, mas não coligar para vereador. Então, o que existia antes é que misturava os vários partidos numa chapa só. Então, por exemplo, o PT podia fazer uma aliança com o PC do B, com o PSOL, e aí os candidatos estavam todos na mesma chapa, os mais votados ganhavam. Agora não. Cada partido tem que ter a sua chapa sem mistura, sem coligação. Então, e aí não tendo uma candidatura própria, isso não torna muito mais complicada, porque quem vai defender a bandeira que aqueles vereadores vão abrir um espaço que aqueles vereadores vão pleitar? Pois é. Em princípio, você tem razão, mas às vezes, por exemplo, você fala, vamos fazer uma unidade com outro partido para derrotar um inimigo pior. Porque está... Vamos supor, o mesmo grupo político está há anos governando a cidade, a cidade está ruim, tal, tal, você precisa derrotar aquele grupo. Então, você faz uma unidade para derrotar aquele grupo que está dominando, entende? Então, isso que eu digo, cada cidade tem uma característica. Você querer fazer uma camisa de força para 5.500 municípios é uma loucura, não dá para a gente fazer isso aí, não. Mas como que está as expectativas, pelo que vocês estão vendo dessas eleições agora? Quais são os seus maiores desafios? Nós estamos disputando muitas, as cidades grandes, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos, se eu não me engano, 29 cidades com mais de 200 mil eleitores. Nessas 29, nós estamos disputando a cabeça de chapa, prefeito, em 26. Então, praticamente em todas as grandes cidades, nós estamos disputando aqui no estado de São Paulo. E não é diferente no resto do Brasil. O PT tem candidatos nas principais cidades do país, candidatos e candidatas a prefeito. Então, é raro o município onde não tem candidato a prefeito. A maioria nós temos. Ah, tá. Eu estava observando aqui também, eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que é um projeto do PSDB, com o DEM, com o PSDB, de mudar os nomes, arrumar uma outra sigla, porque tem muita gente achando difícil carregar o PSDB, né? Então, assim, a gente percebe que o PMDB mudou para MDB e tal, e eu acho, será que o povo vai cair nessas mudanças de nome, simplesmente? Você não percebe o povo hoje mais consciente de qual foi o papel que cada um assumiu nesse momento? Olha, você vê, a arena, antiga arena, porque na época da ditadura tinha arena e MDB, certo? Só tinha dois partidos. Aí, o governo do Geisel, né, ele abriu para mais, para cinco partidos, deixou existir cinco partidos, aí foi criado o PT, né? Aí, a arena se transformou no PDS, né? Se transformou no PDS e o o MDB se dividiu, né? O MDB que foi gerado o PTB, o PDT, o MDB mesmo, o PMDB e o PT que algumas pessoas saíram do PMDB, vieram para o PT, né? Depois, o PDS, que era o partido antiga arena, virou o PP, que quem comandou... Não foi o PFL, o PFL também vaciou, aí, uma dissidente. Espera aí, vou contar, virou o PP, o Paulo Maluf, e outra parte virou o PFL, né? Então, viraram dois partidos, se dividiu em dois. E aí, começaram a nascer depois que... No início dos anos 2000, houve uma mudança na legislação que permitiu a criação de muitos partidos. Hoje, nós temos 30 partidos. Então, tem muitos partidos pequenininhos de direita que são filhotes lá da arena e do PDS que vieram se dividindo, criando partidinhos e isso confunde o eleitor. Então, tem muito partido pequenininho que é de direita. O próprio PSL, que hoje é do... Que foi, né? Do Bolsonaro. Ele acabou saindo. O PSL é um partido que está aí faz tempo. Era um partidinho pequenininho. O Bolsonaro falou, ah, eu vou pegar esse partido aí para ser candidato. Acabou virando um partido grande. Agora, ele mesmo já destruiu o partido. Já rachou o partido no meio. Então, os partidos no Brasil, a direita, ela se organiza em vários pequenos partidos. E nós, da esquerda, a gente procura sempre caminhar numa unidade. Não é fácil também. Nós tivemos o PDT, que é do Brizola, vem desde a época do fim da ditadura. O PSB é um partido também muito antigo que começou lá depois da Segunda Guerra Mundial. O PC do B, mais antigo ainda, lá em 1922. São partidos que têm uma tradição histórica. E o PSOL, que foi um racha do PT, que foi um partido que nasceu do PT. Então, hoje você tem cinco partidos de esquerda. Três nós podemos dizer que são muito antigos. o PDT, o PSB e o PC do B. E os dois mais novos, que é o PT e o PSOL. Mas a gente está trabalhando muito bem numa perspectiva de unidade. No Congresso, a gente tem uma unidade muito grande entre os partidos de esquerda. Isso tem sido muito bom. Agora, última pergunta. Tem muitas mensagens aqui. Tem, inclusive, elogiando a sua beleza esse charme. Está dado regado, gente. Obrigado. E aí, me corrija, por favor, porque eu vou fazer uma colocação, porque eu quero entender qual que é o meu pensamento, que a minha visão não está abarcando. Eu vejo o PSOL, por exemplo, muito atuante, porque está sempre, nós estamos sempre, parece que o PT está girando em torno do PSOL. O PSOL tem muita força entre lideranças, que a gente não vê isso no povo. tanto que se o PSOL lança uma candidatura sem o apoio do PT, o resultado em votos é mínimo. O Ciro, ainda naquela última eleição, ele teve ali um pouco de votos, mas muita gente ainda confundia ele como um possível aliado do PT. Então, assim, eu fico observando hoje a minha percepção é que o povo fala coisas, mas que não estão sendo ouvidas. porque o povo quer Lula. O povo quer Lula. Assim, se você perguntar para a militância inteira quem que é a militância, quer Lula? Você quer o quê? Luta por Lula. Ao mesmo tempo que apoia muito firmemente Dilma. Dilma é um retrato do Lula, a expressão do Lula. Não tem dúvida de que ela é a expressão do Lula. E aí a gente observa isso, que as lideranças parecem que estão numa discussão tão grande quando a gente não vê esse pessoal com voto. Será que o PT realmente depende de fazer acordos com forças que hoje são tão antagônicas? Porque desde o movimento de 2013, movimentos de rua, nós vimos lá, Freixo, Boulos, sempre muito do lado do golpe por motivos que eles arrumavam e inventavam, mas eles tinham lado. Eles não estavam fazendo uma luta de sustentação do governo para que não houvesse um golpe. eles falavam não queríamos golpe, mas não vai ter copa, mas não vai ter ministro, mas não vai ter. Então, assim, você não vai governar, entendeu? Nós não queremos golpe, mas você não vai governar. Então, assim, traduzindo em votos, será que a gente não tem muita liderança, muita força na liderança para muito pouca força com o povo para justificar toda essa paralisia que o PT está tendo hoje, tentando fazer união, não sei o quê, quando Lula e Dilma são pessoas com histórico comprovado e muito fácil da gente trabalhar? Olha, a gente tem que sempre procurar juntar o maior número de pessoas, né, do lado da gente. Não, 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 tem muito menos que a gente tem que pensar. Não, a gente tem que trazer, não, a gente não pode, na política, a gente gosta de falar que tem que se escapar dentro. Então, você tem que sempre trazer mais gente, senão você fica muito fraco, né, então o PSOL, no nosso governo, o PSOL era oposição, né, quando o PSOL viu que quem queria dar o golpe era a direita, aí o PSOL falou, opa, nós somos oposição, mas nós vamos ser contra o golpe e ficaram contra o golpe mesmo. Depois o PSOL também foi contra a prisão do Lula e caminhou, daí pra frente caminhou junto com a gente, vem caminhando junto com a gente. Lógico que agora na eleição, em São Paulo, por exemplo, o Boulos é candidato a prefeito, nós vamos ter o candidato aqui do PT, que é o Gilmar Tato, e vai ter isso, não é uma coisa simples assim de arrumar, né, mas o importante é você caminhar nas coisas principais, né, na mesma luta, no mesmo caminho, né, bom, tem um candidato, outro candidato, uma hora nós vamos acabar juntando o ninho. E outra coisa importante, nós também temos que ter renovação política, né, dentro do PT mesmo está surgindo muita gente nova, muita gente boa, né, que é gente que tem capacidade de tocar o partido, de ser candidato a vereadora, a deputado, então o PT também está tendo um processo de renovação muito grande, né, e quem é mais antigo, que nem eu, por exemplo, a gente tem que dar espaço para renovação, então a gente, o que a gente quer? Que eleja muita gente nova agora esse ano, né, e quem sabe o ano que vem, a eleição que vem, muita gente nova para deputado também, porque esse processo é da vida, ninguém é eterno, né, e na política a gente não pode querer ocupar o espaço a vida inteira, tem que deixar as novas forças surgirem. Eu gosto muito. Eu não sou japonesa, mas eu tenho muito respeito pela experiência, né, Então, assim, quando nessa pandemia agora o Bolsonaro tratou as pessoas com mais idade como se fossem descartáveis, e eu vi até o Lula falando assim, ah, não sei o quê, porque eu tenho 70 e não sei quantos anos, né, as pessoas que mais mandam no mundo hoje têm 90 anos, Oscar Neymar trabalhou até os 104, e, assim, tipo, Eu acho que as pessoas mais antigas têm que ser descartadas, mas a gente também não pode impedir a renovação. Sim, eu não vou chamar de renovação porque renovação seria uma substituição, mas eu dorso muito para que os grandes líderes do PT, de fato, da esquerda, de fato, né, nos norteiem agora porque está com vocês a experiência. Desculpa, mas eu vejo aí muita galera entrando, todo mundo quer ser candidato a presidente, todo mundo é presidente, todo mundo quer ser presidente, e para mim é o primeiro grande erro e a imaturidade que eles mostram, né, então eu torço muito e eu tenho sempre feito muito convite para que essas pessoas que realmente são o espírito da esquerda nascente que veio e que trouxe a gente até aqui, que possam voltar e ser mais incisivos para que os jovens aprendam a chegar com menos sede ao pote. Zaratini, queria agradecer muito, tá, pela sua participação aqui, foi um prazer ter você com a gente, e pessoal, não deu para a gente colocar mensagens de todo mundo, mas sinta-se homenageado, leve nossos recados para o PT e esperamos ter você aqui mais um monte de inúmeras vezes. Tá legal, muito obrigado a você e muito obrigado a todos aí que participaram, assistiram e prestigiaram aí a nossa live. Valeu, obrigado, gente. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.